A Operação Covid-19 das Forças Armadas completou dois meses. O trabalho exige uma mobilização de guerra e começou com o resgate dos 42 brasileiros que estavam em Wuhan, na China. Para concentrar e organizar os esforços, o governo criou o Centro de Operações Conjuntas. Ele centraliza o recebimento das demandas de estados e municípios e repassa as ações para um dos dez comandos que atuam em todo o território nacional. Para executar as missões, foram mobilizados cerca de 30 mil militares. Estamos organizados, bem organizados. Eu tenho visitado algum desses comandos conjuntos. Vocês viram aqui que de Brasília nós acompanhamos toda a operação. Entre os trabalhos está a entrega de equipamentos médicos e de proteção individual e de medicamentos, além do transporte de profissionais de saúde. Desde abril, a FAB fez mais de 300 voos, envolvendo 7 mil militares. Nós estamos atuando principalmente naquelas regiões mais carentes, norte e nordeste. Então, nessas regiões que são mais carentes, que a atividade aérea caiu muito, aí entra a Força Aérea para poder apoiar esses estados e municípios que estão sofrendo mais com a situação do vírus. Outra ação feita pelos militares é a desinfecção de locais com grande circulação de pessoas, como hospitais, estações de metrô e rodoviárias. A ideia é proteger a população e os funcionários que frequentam esses espaços. O trabalho é realizado por equipes especializadas em defesa biológica. É uma ajuda, como sempre, que as Forças Armadas estão dando no momento em que o Brasil precisa.